Bom dia amigos do canal Carlos G, o canal da Mega Sena, das moedas, da Kina, da Loto Fácil, da Loto Mania, da Dupla Sena e da Team Mania. Gente, ontem fizemos um bolão aí no mesmo dia da Mega Sena, né? E agora nós vamos... e esse bolão da Mega Sena, ele vai continuar quinta e sábado, né gente? Agora hoje vai correr a Kina, então tô convidando vocês a tá fazendo aí o bolão da Kina comigo aí. Já tá tudo marcadinho os números aqui, gente, ó. São cem jogos, são cem jogos para hoje, gente. É, cem jogos da Kina para hoje. Para hoje, olha aqui, ó. Deixa eu dar uma distância pra vocês verem. Deixa eu tirar o zoom. Já são cem jogos. Cada bilhete são três jogos. E tem muito mais aqui nas minhas mãos, que não coube tudo aqui, né gente? Então tá aí, são cem jogos da Kina, gente. Gente, jogos que eu calculei já tem mais ou menos, assim, uns dois meses, que eu tô esperando a chance de tá fazendo, né? Então tá aqui. Calculei matematicamente. Pode dar ou não pode dar. Mas tem gente que gosta da Kina. Eu também gosto da Kina. Eu acho um jogo fácil, né? Que ganha até com terno, né gente? Então, assim, gente, quem quiser participar, é vinte reais até às quatorze horas, pra que possa ser registrado os jogos hoje ainda. Que passou disso, já fica difícil pra mim estar registrando os jogos hoje, tá? Aí quando fizer o depósito, escreve no coprovante Bolão Kina o seu nome e o seu CPF. Por quê? Porque se ganhar, eu vou pagar pelo CPF, pra aquela pessoa que realmente colaborou receber, né? Eu não sei o CPF. O CPF não tem erro. Tipo, o pessoal ontem dá a Mega Sena, tá gente? Então tá aí, aquele que quiser participar do Bolão da Kina, tem até às quatorze horas aí pra tá depositando vinte reais. Tá gente? São cem jogos. São cem jogos, gente. São cem jogos aí, né? Que tem que ser registrado hoje. Então assim, tem que ser até às quatorze horas. Ah, o meu zap, gente, vai estar na descrição, mas eu vou falar. É o 319-8862-0354. O meu zap e a minha conta lá, a poupança, que nem eu fiz ontem com o pessoal da Mega Sena, tá? E também deixando um recado pro pessoal da Mega Sena, gente. É pra depositar hoje novamente, viu gente? Pra... Pra gente tá fazendo a Mega Sena pra quinta-feira novamente. Nós não vamos parar com esse Bolão. Tenho certeza que vamos ganhar. Esse da Kina também, tá gente? Então tá aí. Gente, não esqueça. Quem for participar, escreva Bolão Kina. Porque senão pode se confundir com o Bolão da Mega Sena. Aí vai dar maior problema. Então é cada um a sua. Coloca lá no comprovante que você vai mandar pro meu WhatsApp, tá? O seu nome, seu CPF e Bolão Kina. Quem for participar da Kina. Então obrigado, um ótimo dia. Que o anjo do Senhor esteja com vocês quando vocês forem trabalhar, gente. E fique na casa de vocês, cuidando dos seus familiares, né? E que nós hoje sejamos a luz do mundo e o sal da terra como Jesus pede. Obrigado aí, gente. E vamos tentar ganhar uma graninha extra, né? Com tão pouco. Com 20 reais, gente, você vai estar participando de 100 jogos. Então é muito jogo pra 100 reais, né? E jogos matematicamente calculados, tá gente? E dependendo do tanto de pessoa que participar e que depositar, a gente até aumenta os jogos, né gente? Então depende da quantidade do dinheiro. Obrigado, um ótimo dia e muitas bênçãos. Falou o Carlos G.